Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro OpenTrack, que é uma série nova que eu tô criando aqui no canal pra te mostrar como eu fiz alguns arranjos, como eu produzi a música, canal por canal. E aqui você vai ver cada elemento, desde a bateria até a voz, passando por todos os instrumentos, da forma que eu pensei, ok? Gostaria de convidar pra se inscrever no canal, e se você gostar desse conteúdo, vai dando like, vai comentando, pedindo músicas que você gostaria de ver nessa série OpenTrack. E a qualquer momento que você quiser, você dá uma pausa nesse vídeo pra ver como ficou a música pronta, que vai ter o link aqui na descrição, a música pronta com webvídeo lá, e lá você vai ouvir mixada. Aqui eu vou mostrar pra vocês pura, sem reverb, sem delay na voz, sem nada, nem instrumento tratado, tudo puro, puro, puro. Se você ouviu algum delay, que foi na captação mesmo, que foi feita, ok? Vamos começar então? Então, aqui ó, como você pode ver, são diversos canais. Cada um representa um instrumento, ou vários representam um instrumento só. E aqui em cima, por organização, eu tenho essa pasta aqui chamada mids. Aqui, quando eu começo a produção musical, eu crio o arranjo, e eu tento expressar tudo o que eu tô pensando, várias ideias, no teclado, com o timbre de cada instrumento. E a partir disso eu vou sentindo se a minha ideia é legal, se eu gosto disso, vou ouvindo pra ver se eu acostumo. E a partir daí, depois, quando eu defino a ideia, eu começo a chamar os músicos pra gravarem os instrumentos e substituir. Essa música, que como eu compus, eu já tive algumas ideias nela, já desde a composição. Uma delas foi a introdução, que era uma guitarra fazendo esse riff aqui, ó. Enfim. Vou solar aqui pra vocês. Isso aqui é um canal mid, que nada mais é do que uma informação, ó. Que eu posso... Eu posso mexer, tocar no teclado, ver essa informação e eu posso substituir qualquer coisa. E eu já pus um delayzinho lá, que era como eu gostaria que ela começasse, perfeito. A partir daí, eu fui construindo a música. Aqui você pode ver que depois eu fiz um piano, fiz alguns synths, fiz uma bateria eletrônica que eu já até deletei. E é isso. Baseado nisso, eu vou abrir aqui o primeiro instrumento que eu gravei. Foi a bateria, tá? A particularidade dessa bateria, dessa música especificamente, é que eu queria misturar o eletrônico, mas não queria perder o orgânico da banda, do rock. Então, o que eu fiz? Eu queria deixar ela pra cima, com o eletrônico, mas não... Falei, eu vou gravar algumas coisas acústicas. Uma delas foi a bateria. E a bateria já veio tocando em cima do eletrônico. Por causa disso, o Junior Sanchez, que gravou a bateria, fez algo muito mais simples, assim. Opa, vamos solar. Ok, ó. Tá fazendo bem quadradinho. Pra bater com o eletrônico. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu criei aqui dois... Vou fechar aqui a bateria. Lembrando que tá pura, essa bateria não tem nada. Eu acredito que eu captei. Se você tiver a oportunidade de ouvir essa música, esse vídeo aqui, assistir esse vídeo com fone, com uma referência bem legal, você vai entender. Eu peguei esse bumbo aqui, tá? Esse bumbo, ele é um pouquinho mais soft, mais fechadinho, né? Então eu uso ele a música inteira, inclusive nas partes mais leves dela. E também esse bumbo aqui pro refrão. Bem mais forte, com o efeito, os dois juntos, pra desespero de quem mixou, que foi o Cuba. Quanto mais grave fazer a mesma coisa, é um desespero, né? E ainda somei a bateria, que também tinha o bumbo dela. Na parte mais suave, a gente não tocou bumbo na bateria acústica, porque continuou o bumbo mais soft. E aí, ele fez uma levada na caixa, só porque eu tinha programado esse loop aqui. Então ele tira a mão da bateria, fica só na caixa, e somando tudo. Aí deu um efeito bem legal, de swingadinho, né? O detalhe dessas caixas que ele faz aqui, ó. Aí no meio da estrofa ele começa a crescer. Vai crescendo. É isso. A partir daí, tendo tudo o ritmo, eu escolhi nessa música especificamente trabalhar, ela tinha tudo pra colocar um baixo eletrônico, né? Mas eu queria o orgânico. Aí eu convidei o Denis Silva. Ele veio com baixo, quatro cordas, a gente já tirou um som dele menos grave, mais podre, assim, de rock'n'roll. Podre no bom sentido. E então, vamos pra guitarra. Como eu mostrei pra vocês, a guitarra midi veio assim. Inclusive, eu peguei o áudio da guitarra midi, porque, de repente, algum efeito podia dar, se ela ficasse de sombra. E no mix a gente até usou alguma coisa. Esse é o midi dela. A partir disso, o Magnani, claro, adaptou pra mão de um ser humano tocando, que é muito mais legal, muito mais feeling. Se eu somar as duas e deixar a midi bem baixinha, vai ficar assim, ó. Só do Magnani. Com a midi junto. Dá uma profundidade bem leve. Ok. E pra somar isso no refrão, embora elas continuem tocando. Deixa eu botar aqui as coisas que a gente não tá usando. Acho que é mais simples. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Aí eu vou abrindo pra vocês. E pra trazer o rock'n'roll mesmo, uma guitarra também podreira. Aqui embaixo. E aí Ok. Vamos lá. Agora indo para a parte dos teclados, tá? O piano, eu trabalhei ele como a base da música mesmo, tá? Ele fica a música inteira, assim, quase, descendo a mão, com o tibre bem forte mesmo, tá? Depois eu vim com... Cadê os meus instrumentos? Ah, tá aqui. Eu vim com esse pad aqui, ó, ele fica quase a música inteira, mas cada trecho da música ele tem uma função. Aqui, ó, começa a música com a guitarra, depois vem esse pad. Ele vai dando uma liga na guitarra até ele chegar no refrão e ficar mais forte. Enfim, mas olha o efeito que ele dá com a guitarra, eu vou dar o sinal quando ele entra pra vocês, ó. Piano. Ok. Depois disso eu coloquei no refrão esse cara aqui, que eu chamo de Move. Poderia também, né? Nada é comportado, né? Ele dá até um efeito de atraso assim, mas ele fica bem de fundinho. Mas somou, somou bastante. E para finalizar, para a voz não ficar sozinha, como eu ia colocar muito delay na voz, eu quis dar um brilho de alguma forma lá no fundo. E a forma que eu encontrei foi colocando um Bell. Hoje em dia é pouco usado, né? Nos anos 80 foi muito usado. Ele tem um delayzinho já de repetição. Tá uma paçoca toda, né? Paçoca eu digo porque tá tudo espremido, sem mixagem. Mas só para vocês terem uma ideia. Vamos para a voz. A última etapa foi a voz. Nessa música especificamente, de vez em quando eu gosto de fazer isso principalmente com a minha voz, tá? Eu dobrei ela, gravei duas vezes a voz tentando fazer o máximo possível idêntica. E por mais que eu afine as duas, depois elas grudam uma na outra e ainda assim dá a sensação de duas coisas. Aí eu abro totalmente, L e R. Você vai ouvir aí se você tiver de fone. Aqui não tem efeito nenhum, vocês percebem isso? Tá seca, seca, seca. Vem a reina com tua paz em minha vida, tudo que... Enfim. Aí ela vai indo todinha. Pera aí, eu vou deixar um pouquinho mais, né? Nem para vocês sentirem. Essa noite eu quero me entregar a ti. E quando o sol nascer, eu vou permanecer. Ouvindo tua voz, seguindo tua luz. Viver para iluminar. Ok. Aí o refrão, que é bem simples, mas eu vou colocar aqui na frente. Aqui eu não fiz as duplicações que eu fiz lá na frente. Eu coloquei uma voz, como as duas estão abertas, eu coloquei uma no centro. Que depois vocês vão ouvir que ela tá bem sutil mesmo. Só se você ouvir várias vezes a música, você vai perceber que tem ela. Mas ela faz o seguinte, ó. Que é uma resposta que eu espero que ao vivo o povo faça. Mas é uma resposta... E o outro efeito que eu coloquei de voz foi na estrofe, que é aqui, ó. Aqui eu já trabalhei com uma coisa mais radiofônica, ou telefônica. Quando a gente corta todas as frequências da voz, deixa ela bem como se fosse efeito telefônico assim. O teu amor me alcançou, o teu amor me alcançou, e a tua paz me libertou, e a tua paz me... Depois da mixagem a gente melhorou ainda mais esse efeito. Enfim, é isso. Pra quem não sabe, essa música no final ela tem um extra. Depois que ela acaba ainda tem um piano e voz lá. Como se fosse um bônus track. Uma resolução da música. E... Aqui... Na bagunça toda. Pra vocês ouvirem um trecho assim, sem mixagem. Lembrando vocês, mais uma vez, a música tá aqui na descrição. Vocês podem clicar aqui e correr lá pra... Podem clicar aqui e ouvir a música inteira mixada. Pra vocês compararem com o que tá acontecendo aqui, que eu tô mostrando, tá? Se inscrevam no canal, vão comentando aí que música você gostaria de ouvir dessa forma. Pensa em umas músicas interessantes, não só que você goste, mas que tem muitos elementos, tá? Música Pulando lá pra frente. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Queria agradecer a audiência de vocês. Espero que vocês tenham assistido inteiro e gostado, principalmente. Pra que eu possa continuar. Se não gostou também, não faz nada. Não dá no dislike, não. Só dá like se você gostou. Comente aqui. E, principalmente, inscreva-se no canal pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no estúdio e comigo. Valeu, tamo junto. E aí